Cypherpunks do mundo, uni-vos! Vários de vocês, na reunião presencial de Cypherpunks, realizada ontem no Vale do Silício, pediram que o material distribuído nas reuniões estivesse disponível também eletronicamente para todo o público da lista de Cypherpunks. Aqui está o Manifesto Criptonarquista, que eu li na reunião de fundação em setembro de 1992. Ele remota a meados de 1998 e foi distribuído a alguns tecno-anarquistas de mentalidade semelhante na Conferência Cripto 88 e novamente na Conferência Hackers este ano. Eu conversei mais tarde sobre isto com alguns hackers em 1989 e 1990. Algumas coisas que eu mudaria, mas por razões históricas deixarei como está. Alguns dos termos podem não ser familiares a vocês. Espero que o criptoglosário que acabei de distribuir lhe ajude. Entre parênteses. Isto explica todos estes termos crípticos na minha assinatura. Fecha parênteses. Assinado Tim May. O Manifesto Criptonarquista. Autor Timote C. May. 1992. Um espectro está assombrando o mundo moderno. A ciência da computação está a ponto de fornecer a grupos indivíduos a capacidade de se comunicar e interagir uns com os outros de maneira totalmente anônima. Duas pessoas podem trocar mensagens, conduzir negócios e realizar contratos digitais sem nunca conhecer o verdadeiro nome ou a identidade legal da outra parte. Interações em rede serão irrastreáveis através do extensivo reencaminhamento de pacotes criptografados e caixas invioláveis que implementam protocolos criptográficos com garantia quase perfeita contra qualquer adulteração. A reputação será de importância central, se tornando muito mais importante nas negociações do que as análises de crédito de hoje. Esses desenvolvimentos irão alterar completamente a natureza da regulamentação governamental, a capacidade de taxar e controlar as interações econômicas, a capacidade de manter as informações em segredo e até mesmo alterar a natureza da confiança e da reputação. A tecnologia para essa revolução, que certamente será tanto uma revolução social quanto econômica, já existia, em teoria, durante a última década. Os métodos são baseados em criptografia de chave pública, sistemas de zero-knowledge, interativos e vários protocolos de software para interação, autenticação e verificação. O foco até agora tem sido em conferências acadêmicas na Europa e nos Estados Unidos, conferências estas que são monitoradas de perto pela Agência de Segurança Nacional, NSA. Mas só recentemente, as redes de computadores e computadores pessoais atingiram velocidade suficiente para tornar as ideias realizáveis na prática. E os próximos dez anos trarão a velocidade necessária para tornar as ideias economicamente viáveis e essencialmente imbatíveis. Redes de alta velocidade, caixas invioláveis, cartões inteligentes, satélites, transmissores, computadores pessoais e chips criptografados, que estão agora em desenvolvimento, serão algumas das tecnologias facilitadoras. O Estado tentará, é claro, desacelerar ou deter a disseminação destas tecnologias, citando preocupações com a segurança nacional, o uso da tecnologia por traficantes de drogas e sonegadores de impostos e temores de desintegração social. Muitas dessas preocupações serão válidas. A cripto-anarquia permitirá que segredos nacionais sejam vendidos livremente e permitirá que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. O mercado, informatizado e anônimo, se tornará um possível abominável mercado para assassinatos e extorsões. Vários elementos criminosos estrangeiros serão usuários da criptonete, mas isso não vai parar a propagação da cripto-anarquia. Assim como a tecnologia da impressão alterou e reduziu o poder das guildas medievais e a estrutura do poder social, os protocolos criptográficos também vão alterar fundamentalmente a natureza das corporações e as interferências do governo nas transações econômicas. Combinado com os mercados de informação emergentes, a criptonarquia criará um mercado líquido para todo e qualquer material que possa ser colocado em palavras e imagens. E assim como uma invenção aparentemente insignificante, como arame farpado tornou possível o cercamento de vastas fazendas e territórios, alterando para sempre os conceitos de terra e direitos de propriedade na fronteira ocidental, também a descoberta aparentemente menor de um ramo arcano da matemática se tornará o cortador de arame que desmontará o arame farpado em torno da propriedade intelectual. Ergam-se, vocês não tem nada a perder, a não ser as cercas de arame farpado. Fim da leitura, espero que você tenha apreciado a leitura. Esse ano eu estou tentando narrar um artigo por dia, se você está gostando dessa minha iniciativa aqui, faça uma doação, link na descrição, lá no meu Linktree, tem todos os métodos de doação. Num único link você vai ver todas as possibilidades de doação para apoiar o canal. Isso é muito importante, a sua ajuda faz a diferença. Abraço, tchau!